Para de gastar mais as suas compras online e instala o Bitech Pague Menos. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Fala galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. E hoje nós vamos falar do Mi Mix Alpha. Esse celular da Xiaomi que vocês estão vendo aí nas imagens, já deu para perceber que nós não estamos falando de algo muito normal. Pode parecer um protótipo, pode parecer uma simulação de computador, mas esse é um celular oficialmente lançado pela Xiaomi na data de hoje. E uma das coisas que mais chama a atenção é obviamente a sua tela galera. Nós estamos falando aí de uma tela Super AMOLED de 7.92 polegadas que literalmente abraça o celular inteiro. A gente nunca tinha visto esse conceito até hoje. Já tiveram celulares dobráveis que a Samsung lançou, até um celular dobrável da Xiaomi que tem rumores aí, mas ninguém esperava um conceito desse, onde a gente fosse ter uma tela mais do que 100%, a gente poderia dizer assim. Durante a apresentação, a Xiaomi deu vários exemplos de como essa nova tela vai funcionar. Se a gente observar, é basicamente uma tela na frente e uma tela atrás. A Xiaomi desenvolveu funcionalidades específicas para que essa tela possa ser utilizada de forma separada, tanto na frente como na parte de trás. Só que as laterais do aparelho também são bordas galera. Como eu falei para vocês, o aparelho é inteiro abraçado em tela. Então na lateral, a gente vai ter visualização ali de notificação, de como é que está a bateria do aparelho e diversas outras coisas. E os botões físicos, de aumentar e diminuir o volume, travar e destravar o aparelho, ligar e desligar, também vão ser na tela. Então é um conceito que muda até a forma que a gente vai utilizar o aparelho. E como se isso não fosse o suficiente galera, o Mi Mix Alpha ainda conta com a primeira câmera de 108 megapixels do mundo. Essa câmera, eu já tinha feito um vídeo falando sobre ela, ela foi desenvolvida em conjunto com a Xiaomi e a Samsung, elas desenvolveram essas câmeras juntas e é um sensor triplo. Ele vai ter o de 108 megapixels, o de 12 e o de 20 megapixels. Uma dúvida que você deve ter é, cadê a câmera frontal? Esse aparelho não tem câmera frontal. Você vai utilizar a própria câmera traseira com a tela que tem na traseira para se ver. Então você vai utilizar a câmera principal como câmera traseira. Ou seja, nós temos também a primeira câmera frontal do mundo de 108 megapixels. É muita loucura junto galera. Falando um pouquinho da câmera galera, só a questão de megapixel não significa qualidade totalmente. Mas esse é um sensor focado em baixa luz. Então ele vai tirar fotos aí mais ou menos de 27 megapixels. Ele utiliza a tecnologia tetrapixel, que ele junta vários pixels do sensor para conseguir uma foto de ótima qualidade em baixa luz. É claro que a gente vai ter que ver os resultados. Eu vou tentar trazer esse aparelho para o canal, mas espera-se aí uma nova era, digamos assim, nos sensores de smartphones. Olhando para as especificações do Mi Mix Alpha, ele também é um monstro. Ele vem com o Snapdragon 855 Plus, que é a versão como se fosse turbinada, digamos assim, do 855. Ele é 15% mais rápido em GPU na parte gráfica e 5% mais rápido na parte de processamento. Ele tem também 12 GB de memória RAM, uma bateria de 4.050 mAh e uma memória interna de 512 GB. É muita coisa em termos de specs. Apesar de tudo isso, o aparelho também não é barato. Ele vai custar seus incríveis R$ 11.700 convertidos aí para a nossa moeda, de acordo com o preço que foi anunciado lá na China. Aí você vai falar, Becker, mas que loucura é essa? Realmente é um preço muito alto, galera. Só que a gente tem que entender que esse é um celular conceito. Ele é um celular de nicho, feito para um certo tipo de público, aonde a Xiaomi sabe que não é para vender em massa. O interesse da empresa é mostrar que ela tem essa tecnologia. Esses projetos costumam ser mais ou menos como algo de pesquisa e desenvolvimento, onde eles conseguem outras soluções também, para outros aparelhos. Mas é um negócio de deixar todo mundo de queixo caído, galera. Eu quero saber o que vocês acharam aí do aparelho. Deixem seus comentários aqui embaixo, deixem o like, se inscrevam aí no canal. Ele deve vir para o mercado, primeiramente, chinês. Não tem previsão para o Brasil. Para os Estados Unidos também não tem. Eu não sei se esse aparelho tem tanto foco, talvez, para outros países. Deve ser algo mais na China e talvez na Europa. Enfim, é muita loucura. Deixem aí seus comentários o que vocês acharam. Obrigado por vir até agora e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.